Vamos estar mostrando uma cama King que temos aqui de mostruário com esse lindo painel atrás estar mostrando a função dela da vibroterapia aqui você pode mudar a função aonde você quer que sejam os pontos principais aqui então ela está vibrando desde o início até a ponta da cama você pode selecionar também apenas o lado que você quiser olha só, trocamos a função olha só